Música Olá, eu converso agora com o vereador Gustavo Peta, ele que realizou na terça-feira, dia 18, um debate sobre as condições de trabalho dos agentes e monitores da rede municipal de ensino. Vereador, que é presidente da Comissão de Esporte e Educação da Câmara. Vereador, que balanço o senhor faz desse trabalho? Olha, acho que foi um debate muito importante para que a população saiba, as agentes e as monitores de educação infantil não são reconhecidas pelo trabalho pedagógico que elas realizam dentro das unidades de educação infantil. A sua grande maioria já são, inclusive, formadas em pedagogia, realizam um trabalho pedagógico, mas não são reconhecidas nesse direito. Então a discussão é para que muitas cidades já realizaram, vamos dizer assim, essa recepção jurídica das agentes na carreira do magistério. Por que isso é importante? Porque isso é um reconhecimento do que realmente acontece. As monitoras realizam um trabalho de cuidado, de educação, junto com as crianças. E por que, alguém pode perguntar, mas por que isso não foi feito antes? Porque antigamente você tinha um olhar sobre a educação infantil, sobre o aspecto assistencial. A educação infantil era um lugar que você deixava as crianças para poder ir trabalhar. Essa visão foi superada. As unidades de educação infantil são unidades de educação. E a educação é um direito da criança, muito além do que o direito dos pais terem um lugar para deixar os seus filhos enquanto trabalham. Esse debate visa, então, trazer mais valorização a esses profissionais? Isso, procura valorizar, procura reconhecer um trabalho muito importante, realizado pelas monitoras, pelas agentes, com crianças, muito, nos seus primeiros anos de vida, na primeira infância, que, inclusive, os estudos comprovam que essa educação nos primeiros anos é muito importante para o desenvolvimento da pessoa em todas as outras fases. Então, trabalhar bem a criança com valores importantes, com pedagogia consistente, pode ajudar a desenvolver a pessoa para o resto da vida em qualquer outro tipo de vocação que ela possa desenvolver. E o que ficou definido, então, nessa reunião? Quais serão os próximos passos? Olha, infelizmente, nós não tivemos a presença da Secretaria de Educação. Isso será, inclusive, objeto de um debate sobre convocação da Secretaria. E os próximos passos é forçar que a Secretaria, intermediar, pressionar, para que a Secretaria abra um canal de diálogo e de negociação com essa categoria. Esse canal está interrompido e a gente quer abrir, porque é justo que haja um grupo de trabalho, um debate para uma possível solução no período à frente. Vereador, muito obrigado pela entrevista. Que agradeço, muito obrigado. E olha só, eu aproveito a oportunidade para atualizar aqui os casos de coronavírus em Campinas. Segundo o último balanço, dia 18, terça-feira, na cidade nós temos 24.531 casos. Pessoas recuperadas, já chegamos a 22.703. Já óbitos, 901. Aumentamos 16 casos, sendo que 10 são homens e 6 mulheres. O prefeito, nesta quarta-feira, deve atualizar os casos na cidade. Fique com a gente, Michel Amorim, direto da TV Câmara Campinas. Fique com a gente, Michel Amorim, direto da TV Câmara Campinas. Fique com a gente, Michel Amorim, direto da TV Câmara Campinas. Fique com a gente, Michel Amorim, direto da TV Câmara Campinas.